o chico dono do pior canal do brasil chico já que o senhor deu a ideia eu quero eu quero que o seu mande a minha sogra aí pois inferno eu amo de vocês também para a ponte que caiu porque eu chego lá ninguém nunca faz nada para mim ninguém nunca me liga a casqueira para mim mas quando o outro meu cunhado fumador de maconha e tirador de pó chega lá a turma acende a lareira pinta e borda leva ele para a praia para comer churrasquinho camarão e eu chego lá na casa dele fica chupando dedo todo mundo digitalizam e se eu quiser me divertir eu vou dar mergulho na piscina foi manda aí tu chico tudo e um para a ponte que caiu manda você velho manda você velho manda fica à vontade e outra questão tu chico é mudando o assunto todinho aí de família indo para moto essa cb twist pô não é para galera aceitar não de jeito nenhum esse valor alto aí de máxima de 24 porque a moto é toda de plástico pô já que eu tive a ronda já tá tendo economia em toda a construção dessa moto se ele tivesse deixado pelo menos a bengala invertida bonitona que mandaram lá para fora e eu tivesse trocado o guidão tipo de tipo cb-50 aqui a vim que foi para a índia né deixado na bichinha que estava aqui e eu sou cheia valer muito a pena muito a pena mesmo mas poxa velho depenaram a moto todinha ainda vieram comigo é dizer que é bengala de cb-500 já pensou que chico dizer aquela moto tem bengala da bengala dianteira da cb-500 antiga é muita cara de pau e querer chamar o que o agente de trouxa o sério meu já dá vontade de rir de raiva mas sinceramente que chico sinceramente a gente não pode ser besta esse ponto não não pode não pode não a gente tem que valorizar mais nosso dinheirinho que não é fácil ficar levando revéica grito e chamação detenção de patrão chato para receber um salário mínimo que é uma piada para depois jogar tudo assim no nos pés do vendedor da ronda pelo amor de deus chamou tá aqui de novo ódio que ele tá dizendo aqui acusando o cunhado dele boa noite o chico dono do pior penal do brasil do chico já que o senhor deu a ideia eu quero eu quero que o senhor mande a minha sogra aí pois inferno minhas meu sogro também para a ponte que caiu porque eu chego lá ninguém nunca faz nada para mim ninguém nunca me liga churrasqueira para mim mas quando o outro meu cunhado fumador de maconha tirador de pó chega lá a turma acende a lareira pinta e borda leva ele para para comer churrasquinho um camarão e eu quando fico lá na casa dele fico chupando o dedo todo mundo distaliza e se eu quiser me divertir eu vou dar tudo na piscina pois manda aí tu chico tudinho para a ponte que caiu tudinho é muito bom e ele tá revoltado viu rapaz seu cunhado aí a gente legal viu ai meu deus maravilhoso jovem